Olá, está começando o canal Pensou Proteção? Proteção auditiva é muito válido salientar antes de entrar nos equipamentos Que nós temos, é o nosso dever informar o usuário que a questão do ruído é muito séria Existem atividades em que o funcionário fica 10 anos exposto a um determinado ruído Vai perdendo a capacidade auditiva e nem percebe Tudo isso por quê? Porque eu não queria usar o protetor auricular, que era algo simples O que é mais comum em se encontrar no mercado? Nós temos o protetor auricular tipo plug, como nós chamamos São aqueles de inserção, pode ser de polímero, pode ser de silicone, que são os mais macios Pode ser os de espuma, que é aqueles que se moldam no canal auditivo Pode ser os abafadores, aquele tipo fone maior E pode ser os kits que vão encaixados nos capacetes Uma coisa muito válida, que é o que a gente encontra uma deficiência muitas vezes Na hora da compra ou da procura Que é o cliente não sabe a atenuação a qual ele precisa Entendam que, eu vou dar um exemplo bem prático Se vocês tem um ambiente, uma jornada de 8 horas Um ambiente onde tenha 100 decibéis de ruído E o permitido fosse 85, por exemplo Então o que vocês precisam? De um protetor auricular que atenta no mínimo a atenuação de 15 decibéis Então é essa preocupação que o cliente tem que entender Para não superdimensionar o equipamento Mas também não deixar de comprar o que for o mínimo para aquele uso Estamos encerrando mais um programa Mas fiquem ligados, inscrevam-se no nosso canal e cliquem em gostei E deixem seu comentário e suas dúvidas para que nós possamos lhe responder Até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho